Olá pra você, o programa Vida Saudável tá no ar. E hoje você vai conhecer mais uma terapia holística, uma terapia integrativa. Hoje eu vou te apresentar o biomagnetismo. Olha, as chamadas terapias complementares ou integrativas, elas já são aceitas e também já são até estimuladas pela Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, é preciso que haja uma conexão entre o biológico, o mental e o espiritual de cada indivíduo. É exatamente isso que o biomagnetismo promove, um atrelamento entre todas as nuances da nossa saúde. Você sabe, eu tenho uma ideia assim, do que seria biomagnetismo? Não. Biomagnetismo? É. É um magnético. Não, senhora, não sei, não. Nem, nem que poderia ser. Nem ideia do que seja, não. Não, não sei, eu não. Mas você entende o que são as terapias complementares e integrativas? Não. Também não. Se eu disser pra você que a acupuntura se encaixa nisso, aí você vai saber o que é? Aí, mais ou menos, né? Tenho uma ideia já. Considerada uma terapia nova, o biomagnetismo surgiu há pouco tempo, olha, na década passada, em 1988. Foi criado pelo médico mexicano Isaac Góes Duran, que ao tratar um paciente com vírus HIV, ele percebeu os efeitos da aplicação de ímãs com polaridades opostas. Desde então, o biomagnetismo tem se aperfeiçoado, né? E, claro, se espalhado ao redor do mundo, minimizando sintomas de diversas patologias. E no programa de hoje a gente vai explicar como funciona o biomagnetismo e também de que forma ele está contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então é o seguinte, o Víria Saudável está no ar, não sai daí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! E termina o primeiro tempo! E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir para cima da dengue? Quem está comigo? Um, dois, três, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. O biomagnetismo é uma técnica relativamente até fácil de ser aprendida. Talvez por isso a popularização do biomagnetismo esteja acontecendo de forma tão rápida. Os pacientes que também utilizam essa técnica se surpreendem com a rapidez dos resultados. Aqui no Rio Grande do Norte, a UNIRN encabeça um projeto pioneiro que utiliza o biomagnetismo para curar, minimizar diversos sintomas em bebês com microcefalia. A Michelle, a mãe da pequena Nicole, de apenas um ano e cinco meses, conhece bem os benefícios que essa técnica está trazendo para a pequena filha. Os exercícios fisioterapêuticos têm ajudado na melhoria da coordenação motora de Nicole. Com apenas um ano e cinco meses, a bebê precisa dessa rotina para estimular o desenvolvimento integral das funções motora e cognitiva. Mesmo com o dia a dia atribulado, Michelle, a mãe de Nicole, não deixa de vir às sessões. Há pouco tempo, o horário de clínica aumentou. É que ela começou a participar de um projeto piloto que testa a terapia do biomagnetismo em bebês com microcefalia. Michelle, como é que você descobriu o biomagnetismo nessa terapia alternativa? E o que foi mais decisivo para que você aceitasse que esse tratamento fosse aplicado na Nicole, sua filha? A descoberta do biomagnetismo foi por um acaso. A professora Érica estava procurando uma criança com microcefalia e também com diagnóstico de espina bífida. E nesse mesmo dia, eu estava conversando com a professora Carla e que eu tinha descoberto que também, além da microcefalia, a Nicole tinha nascido com a espina bífida. Aí a professora Carla explicou o que seria, fez a proposta e eu aceitei. Em pouco mais de três meses, Michelle viu o desenvolvimento de Nicole acelerar. Ao rastrear as patologias, as estudantes participantes do projeto encontraram, uma a uma, as patologias comuns em bebês microcefálicos. Em algum momento, assim, passou pela sua cabeça em não aceitar, não querer que a técnica fosse aplicada? Você foi cética ou não? Não. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa mente aberta, né? Então, assim, vamos ver o que é, vamos ver se dá certo. E cheguei muito curiosa na sala, fui perguntando o que seria, as meninas foram explicando. E eu já fui assimilando, assim, com outras coisas que eu já tinha conhecimento. E, assim, foi muito produtivo, tanto para mim, quanto para as meninas que estão fazendo o projeto. Porque quando elas começaram a rastrear, né, as patologias, eu sabia exatamente. Elas nunca tinham visto a minha filha e eu sabia exatamente o que tinha ali em cada exame. E elas iam rastreando, eu ia dizendo, realmente ela tem um estrabismo, realmente, nessa parte aí que ela tem as convulsões. E no dia que elas fizeram o rastreamento, minha filha estava com a desordem intestinal e o biomagnetismo acusou essa desordem intestinal. Aí eu, peraí, como é que vocês estão descobrindo? Isso aí é verdade? Isso funciona? É muito interessante. Como é um biomagnetismo, ele tem esse feedback muito rápido, queria que você comentasse a respeito dos resultados que vocês perceberam nas outras crianças com microcefalia. Bom, a gente percebeu muito a questão de, até a fisioterapia nos relatar. Eles faziam uns testes com brinquedos, que é para a criança acompanhar. E antes não acompanhava e depois passou a acompanhar com muita facilidade. Essa questão, tanto das convulsões como a questão intestinal. Qualquer outra disfunção ou anormalidade que tivesse, estava vendo o resultado. A criança mais calma, que era estressada, fica mais calma. O tratamento e a consequente melhoria da patologia se dá com o reestabelecimento do equilíbrio biomagnético do pH da célula alterada. O reequilíbrio é feito por meio da aplicação de ímãs, com intensidade mínima de mil gauss. Os ímãs são colocados em pares, com polaridades positiva e negativa. O que é o biomagnetismo? O biomagnetismo é uma técnica terapêutica, holística, complementar, criada por um médico mexicano chamado Dr. Isaac Goss-Duram. É uma técnica terapêutica que visa o tratamento de inúmeras patologias, porque ela atua diretamente nas infecções virais, fúngicas, bacterianas, parasitárias de uma forma geral. A forma que ela atua é justamente procurando neutralizar o pH sanguíneo e deixando o ambiente impróprio à sobrevida desses patógenos. Então, como que isso ocorre? Através da utilização de ímãs em determinadas áreas do corpo. Por quê? Porque já sabemos que, através de 30 anos de estudos do Dr. Isaac Goss-Duram, já foram descobertos inúmeras regiões do corpo que se referem a locais de predileção desses patógenos. E o que é que a gente faz? A gente utiliza ímãs potentes nessas regiões e, com isso, obtemos a neutralização do pH sanguíneo, que provavelmente se encontra ácido ou alcalino. E, com isso, deixamos o ambiente impróprio à sobrevida desses patógenos. Eliminando esses patógenos, nós trazemos a recuperação do paciente. O projeto começou no final do ano passado e, nesse pouco tempo, já apresentou resultados impressionantes. Além dos bebês microcefálicos, o biomagnetismo também foi aplicado em outros pacientes com doenças autoimunes e síndromes neurológicas. Que tipo de patologias vocês conseguiram curar ou, então, daquela forma que você falou, minimizar os sintomas? Nós demos preferência a casos tidos como bem complicados pela medicina convencional. Então, os pacientes que chegaram aqui foram pacientes que realmente já tinham passado por inúmeras clínicas, vários especialistas, feitos vários tipos de tratamentos, até tratamentos alternativos mesmo, como acupuntura. E aí, pegamos pacientes com bulcite em ombro, pegamos pacientes com hernias de discos e vários outros problemas de coluna. Mas, assim, os casos mais interessantes que a gente até preferiu atender, justamente em virtude da cronicidade, da complicação da doença, foram pacientes com lúpus. Então, atendemos alguns pacientes com lúpus e obtivemos resultados incríveis. Esses resultados a gente também apresentou no congresso local, foi bem interessante. Mas, logo após a primeira sessão, os pacientes já relataram diminuição nas dores, nos desconfortos do corpo como um todo. E, após três, quatro sessões, esses pacientes praticamente não apresentavam mais sintomas nenhum. Então, isso é uma vitória muito grande. Ela é uma técnica sensacional que tem que chegar aos diversos cantos do planeta, porque tem muita gente precisando. E o mais interessante, o mais legal de tudo, é que sem os efeitos colaterais, não é uma técnica invasiva. Os imãs são colocados sobre a roupa e os resultados, eles são incríveis e praticamente imediatos. Em Nicole, os imãs ajudaram a diminuir alguns sintomas, como as crises de convulsão. A pequena Nicole tem a síndrome de West, uma desordem cerebral que causa espasmos epiléticos. Em um intervalo de 20 minutos, Michelle chegou a contar 68 crises. A ocorrência dos espasmos provocaram a severa regressão no desenvolvimento motor de Nicole. O que mais te surpreendeu ao longo desse tratamento que a Nicole fez no ano passado e agora está retomando com a retomada do projeto da Uni? A primeira surpresa que eu tive foi que no dia seguinte a minha filha já teve uma melhora no quadro da desordem intestinal. E quando foi dois dias depois, minha filha já estava normal, já não estava mais com a desordem. E na quinta-feira que eu vim, eu falei para a professora, professora, realmente isso funciona. Não tem outra coisa, eu não dei nada à menina, a gente só fez o biomagnetismo e no outro dia ela já estava boa. Foi aí a minha primeira surpresa. A minha segunda surpresa foi na diminuição das crises convulsivas, as crises convencionais. E a minha terceira surpresa foi a provável cura da síndrome de West. Porque desde dezembro que minha filha não apresenta mais a síndrome de West. Ela ainda apresenta as crises convulsivas convencionais, mas com relação à que ela tinha antes, diminuiu bastante. E até quando a Nicole então segue fazendo a aplicação dos ímãs, dos pares biomagnéticos? A professora fala que até a diminuição da quantidade de pares biomagnéticos. Aí quando diminui, chega um certo tempo que ela dá alta. Para a Erika, a integração das técnicas convencionais com as terapias complementares, como o biomagnetismo, está mudando a vida de pacientes que viviam desesperançosos com a cura das patologias. Como é que fica essa parceria, seria uma parceria com a medicina convencional, quando vocês encontram um médico, né? Que hoje já está cada vez, eles estão aceitando cada vez mais essas terapias alternativas como complementação do tratamento convencional. Como é que está essa parceria com esses médicos? É como você falou, realmente é uma parceria. Porque em nenhum momento a gente pede para o paciente suspender o tratamento que ele já vem realizando com o seu médico, com o seu especialista. Na realidade a gente entra como um complemento, um complemento muito eficaz, mas a gente entra como esse complemento sem em nenhum momento descartar, sem em nenhum momento solicitar que o paciente deixe de fazer o tratamento que ele já vem fazendo. A inserção do biomagnetismo na grade curricular dos alunos da área de saúde expande a atuação desses futuros profissionais. Para você, assim, começar a aprender uma terapia alternativa, uma terapia complementar integrativa, você acha que vai, em que sentido melhorar a tua formação? Em todo sentido, né? A terapia alternativa surgiu agora, no quarto período, no caso do ano passado, que no caso a professora Érica, que indagou esse projeto aqui na faculdade. Quando ela começou a falar assim para a gente, a gente se interessou muito porque a medicina é do futuro, né? Terapias alternativas, então a gente fez um curso de capacitação, nos capacitamos, conhecemos, fomos mais a fundo nessa terapia alternativa. E cada dia mais, é cada dia mais apaixonante, porque a gente vê resultado, a gente vê que não precisa a gente estar se atolando em medicamento hoje em dia, porque resolve. A gente vê muito resultado e ainda mais aqui, que a gente está trabalhando com crianças também, microcefalia, né? Que é uma coisa que surgiu, assim, aqui na nossa cidade de uma hora para a outra, que o feedback está sendo bastante positivo. Então, assim, terapia alternativa, ao meu ver, de hoje, é com certeza a medicina do futuro. Como a gente vê os resultados, a gente faz, a gente vê, a gente quer atingir o máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas conheçam, que descubram, que vejam como é e que venham participar para receber esse tratamento também, né? Porque, como a Natália disse, hoje todo mundo é muito daquela medicina tradicional, que só remédio vale ajudar. Não procura outras coisas, tantas terapias alternativas que a gente tem, e até outras coisas, como uma caminhada, uma conversa, ajuda muito, né? Então, a gente tem várias terapias que auxiliam bastante. E, a nível, assim, a gente está sendo pioneiro aqui, como a faculdade, de entrar com biomagnetismo e até, assim, aqui do país, a gente está sendo pioneiro. E a gente só espera que cresça cada vez mais, né? No próximo bloco, a gente continua falando sobre biomagnetismo. Então, não sai daí, que a gente volta já. E termina o primeiro tempo! E aí, galera! Vamos aproveitar o intervalo e participar para cima da Dengue? Quem está comigo? Um, dois, três, time! Proteger a sua casa da Dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a Dengue. O encantamento com os efeitos do biomagnetismo tem feito alguns profissionais da medicina clássica, a medicina tradicional, aceitarem essa técnica como a terapia complementar na recuperação e reabilitação de pacientes. E olha só, não é só isso. Alguns desses profissionais têm até migrado para essa área da medicina oriental. É que eles entendem que as formas de cura e melhoria da qualidade de vida devem, sim, integrar o corpo, a mente e a bioenergia. Quando as técnicas tradicionais não são suficientes para tratar as dores e doenças dos pacientes, é preciso pesquisar, mudar o foco e então se abrir às novas possibilidades. É assim que pensa o doutor Horácio Medeiros, cirurgião oncologista que hoje atua como terapeuta holístico e faz a aplicação do biomagnetismo. Eu comecei a ver e reconhecer algumas dores e algumas doenças que a minha medicina convencional que eu aprendi na ocidental não conseguiam mais resolver. Eu comecei a investigar e a minha vida começou a mudar e eu comecei a conhecer outras práticas e comecei a resolver essas dores e essas patologias que antes eu não conseguia resolver de forma convencional. E me apaixonei pela medicina não tradicional, não convencional. Horácio abandonou as salas de cirurgia, mas não aposentou o jaleco. Ele agora atua como clínico geral. Experiência importante para conhecer os incômodos, indisposições e as queixas mais recorrentes dos pacientes. Quando a medicina tradicional não consegue encontrar uma solução, é a vez do biomagnetismo entrar em cena. Agora o senhor falou que uma meta de vida seria exatamente fazer essa integração entre a medicina tradicional, a medicina de um pronto-socorro, que é isso que todo mundo conhece, com as terapias complementares. Qual seria o caminho para a gente conseguir esse seu objetivo? Compreensão, tanto dos políticos como dos próprios pacientes. Nós ainda temos muito a informar as pessoas, mas alguns caminhos já foram tomados. Por exemplo, as PICs, práticas integrativas no SUS. O SUS já reconhece essas práticas como sendo integrativas, como sendo complementares à medicina convencional. Natal vai sediar esse ano, no final do ano, um congresso sobre as PICs, sobre as práticas integrativas. Falta colocar isso para funcionar. Na ideia de que não são técnicas alternativas, são complementares. Tem que andar junto com a medicina convencional. São duas esferas de tratamento que se complementam. E é assim que deve funcionar. Essa busca pela fórmula curativa das dores também foi encarada pela dentista Patrícia Guerra. Ela dispensou a cadeira ondontológica, mas continua melhorando a saúde bucal dos pacientes. Como é que foi essa descoberta para as terapias integrativas e, especialmente, claro, o biomagnetismo? Eu sempre gostei, apesar de trabalhar com essa área voltada mais para um outro ponto de vista. Mas eu sempre gostei, já fui paciente de outras terapias. Então, assim, o contato começou daí. Eu vi o resultado e comecei a querer buscar para mim também. E foi assim que eu fui adentrando esse mundo e chegando até o biomagnetismo. O tratamento de patologias bucais como halitose, gengivite, bruxismo e até paralisia facial segue os mesmos procedimentos da terapia aplicada no tratamento de outras doenças. Os ímãs são aplicados de acordo com o rastreio. E muitas vezes o desequilíbrio nem está na boca. Como é integrar essa técnica? É com a odontologia, né? É uma coisa que, claro, você hoje não tem mais o paciente, a cadeira odontológica, mas você faz a aplicação exatamente naqueles pacientes que são encaminhados pelos dentistas. Como é que é essa integração? Olha, é uma integração muito boa. Os dentistas, colegas que trabalham, que encaminham, são pessoas que estão abertas também a esse tipo de terapia, né? Que muitas vezes eles trabalham querendo o melhor para o paciente e não vê aquele resultado, apesar de se esforçarem tanto. Então, é nessa hora que eles se lembram de complementar com outra terapia. E aí é um trabalho para falar para o paciente, explicar como é a terapia, para que ele experimente, venha até aqui, a gente mostra como é que funciona. E aí eles vão, aos poucos, aceitando. É uma terapia nova e eles vão, aos poucos, aceitando aqueles que vêm e já divulgam, porque passam pela experiência, já percebem o resultado, já vê que não tem, assim, nenhum, não dói. Então, é bom, é uma experiência válida. Dentro desse universo, então, da odontologia, quais são, assim, as principais patologias, os principais problemas, né, que esses pacientes que são encaminhados para você, eles apresentam? É uma terapia que a gente trabalha o corpo todo. Então, mais, se a gente se deter nessa questão da boca, das afecções bucais, da questão da face, que é a área odontológica, a gente pode referir-se, por exemplo, à questão da halitose. Que, apesar dos pacientes terem todo o cuidado bucal, existem outros fatores, então, eles vêm buscar um tratamento. A gengivite persistente, apesar de todo o cuidado que o dentista teve, que o paciente teve, a gente também pode tratar. A paralisia facial, até o bruxismo, a gente pode intervir, porque pesquisa naquele rastreio, encontra aquele código patógeno que está causando aquela persistência daquele problema. Então, existem alguns pontos, aftas recorrentes, né, que as pessoas relatam também, outros problemas. Existe um ponto que ele detecta um falso câncer bucal, porque no biomagnetismo ele trabalha com o câncer verdadeiro, a doença verdadeira e aquele falso positivo. E aí ele vai nos dar essa informação. Então, se sair daquele ponto, a gente sabe que acusou, mas não é o micro-organismo que realmente provoca o verdadeiro. Mas aí você já detecta, você já orienta para ir, faz a terapia, mas você pode orientar para um complemento, né, com um patologista. A medicina integrativa chegou para ficar. Recentemente, o Sistema Único de Saúde, que já utilizava algumas práticas integrativas para complementar tratamentos alopáticos, incluiu sete novas terapias. Quem sabe, em breve, o biomagnetismo também estará nessa lista. O Vida Sadaiva agora faz mais um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Até já! Fortes dores de cabeça, náuseas, vômitos, convulsões e alterações na visão, fala e no andar, podem ser sintomas causados pelo câncer. Fique atento a esses sinais e leve o seu filho ao pediatra imediatamente para uma consulta. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa do Balpaiva. Se os médicos tradicionalistas consideram hoje o biomagnetismo como uma técnica complementar as terapias alopáticas, aquelas terapias medicamentosas, imagina só aquele paciente que conseguiu melhorar a saúde e a qualidade de vida com a ajudinha dos imãs. Pois é, no binelma, tornou-se terapeuta há poucos anos. O primeiro paciente dela foi o marido, que hoje se diz curado de todas as patologias que no passado o aflingia. Marcelo, qual foi a queixa, assim, né, principal que trouxe você a fazer essa terapia complementar que é o biomagnetismo? Era uma incontinência urinária. Aí, com a aplicação dos imãs, que é feita basicamente em duas, três sessões, a gente já nota a melhora, certo? E ela vai cessando e vai voltando à situação normal. Quando você começa a voltar ao equilíbrio energético do corpo, tudo funciona normalmente. Volta ao estado de equilíbrio. Você continuou fazendo a terapia, então, depois que conseguiu resolver o problema na bexiga? A gente continua fazendo o rastreio para ver se aparece alguma coisa. Quer dizer, é como um método preventivo. Você vai fazendo o rastreio, se acontecer alguma desarmonização, ele já acusa, você coloca o imã, volta para o equilíbrio e você continua a ter uma vida normal. Foi rastreando e fazendo a leitura do corpo de Marcelo, que no binelma encontrou os locais de desequilíbrio bioenergético. Em apenas duas sessões, Marcelo sentiu o alívio dos sintomas. A esposa e terapeuta agora aplica os imãs apenas na prevenção de novas patologias. Quando o nosso corpo está desequilibrado, o que pode acontecer com a gente? Na verdade, quando nós nos desequilibramos, os patógenos, os vírus, as bactérias, os fungos, eles começam a agir, praticamente pedindo um socorro para que voltemos ao nosso equilíbrio. E isso vai provocar as doenças, as mais diversas doenças, dependendo do consorciamento também desses patógenos, porque às vezes a doença não é provocada apenas por um patógeno. É mais de um interferino, uma bactéria se articula com um fungo ou com um vírus e vai agravando a situação. E quem é assim? Qual o perfil das pessoas que costumam procurar esse tipo de terapia? É só pessoas que estão adoentadas ou não? Não necessariamente, a maioria sim, mas algumas pessoas vêm para investigar realmente se existem alguns equilíbrios, porque o biomagnetismo tem essa peculiaridade, ele é diagnóstico, ele dá um diagnóstico mais ou menos se você tem alguma coisa. Ele pode também ser terapêutico, partir diretamente para um tratamento. Existe também uma outra peculiaridade com o biomagnetismo, você pode realizar o tratamento tanto com a pessoa presente como à distância, utilizando uma outra pessoa como uma antena que serve de conexão energética para que você se ligue àquela pessoa que está necessitando do tratamento. Então, tem todas essas possibilidades para que a gente possa identificar esses desequilíbrios. Para fazer o biomagnetismo nos pacientes, Nub Nelma faz uma entrevista prévia. Portadores de marca passo, grávidas e transplantados não podem fazer o tratamento, já que tais condições desconfiguram o campo energético. O que acontece? Como é possível identificar, caso haja esse desequilíbrio? No processo da terapia biomagnética, como é que dá para saber se há ou não desequilíbrio e onde exatamente colocar os ímãs? Existem várias formas de fazer isso, praticamente duas formas. Nós podemos fazer um rastreio biomagnético utilizando o próprio ímã nos locais do corpo, da cabeça até os pés, perguntando órgão por órgão. Ou utilizando uma outra técnica, que é a bioenergética, com a sinesiologia, que é uma leitura através de uma conexão energética que é feita entre o terapeuta e o assistido. E aí você vai perguntando e conforme você vai perguntando, durante esse rastreio, você vai identificando através de uma leitura que é feita pelos pés, né? E o corpo vai respondendo se sim ou se não, tá? Então essa resposta é que vai nos dar a condução de onde está o desequilíbrio naquele momento. O paciente só precisa ficar relaxado. Durante 15 minutos, os ímãs vão agir reestabelecendo o pH das células e, consequentemente, minimizando os incômodos sintomáticos das patologias presentes. A leitura é feita segurando os dois pés. Quando há um desajuste, o pé direito fica desalinhado. É preciso uma certa experiência, sensibilidade, acho que é acima de tudo, para a gente conseguir sentir exatamente qual é a parte do corpo que está desarranjada, que está desequilibrada. Sim, a sensibilidade é permeável em qualquer momento, especialmente quando você está lidando com o ser humano, né? Mas, assim, ela é visível, esse desnivelamento do corpo, né? O nosso lado esquerdo é equilíbrio, o lado direito pode ser desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio é que vai nos dar essa condução. E também, assim, não é tão necessário que você tenha uma hipersensibilidade para perceber isso. Porque é visível, na hora que você faz a pergunta que existe o desequilíbrio, o corpo, ele normalmente responde. Não existe uma definição certa para o número de sessões. À medida que o tratamento vai avançando, os pares de ímãs vão diminuindo, até que o paciente nem precise mais do auxílio deles. E os resultados, assim, diante de uma patologia, diante de uma doença, é uma doença não tão grave, é uma doença, assim, médio grave. Em quanto tempo, por exemplo, de uma rinite ou de uma sinusite é possível ficar curada, assim, sendo essa uma terapia complementar, claro? Sim, a gente precisa sempre lembrar disso. É tanto que a gente recomenda que nenhum tratamento médico seja abandonado, porque nós apresentamos uma perspectiva de complementação, né? Não prometemos cura absolutamente, mas, em geral, os alívios, eles são rápidos, muito rápidos, entendeu? E é tanto que nós não trabalhamos com pacotes, como se trabalha geralmente, porque a resposta vai depender de cada pessoa, né? E, em geral, são muito rápidos. Existem 840 pontos de energia orgânica, que devem ser analisados pelo terapeuta. Se você sente alguma indisposição, é possível que a causa dela esteja em um desses pontos biomagnéticos. O Vida Saudável vai ficando por aqui. Hoje você conheceu mais uma terapia complementar, uma terapia holística, foi o biomagnetismo. Segue a gente lá nas redes sociais. É o arroba Vida Saudável TVAL. E vai acompanhar tudo o que a gente ainda aprontando aí nos nossos dias da semana, tá bom? Então, é o seguinte, na próxima semana tem muito mais informação, muito mais saúde pra você aqui na Thalina TV Assembleia. Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri